O pior fanservice da história do UCM foi o fanservice de Doutor Estranho no multiverso da loucura, principalmente no desfecho do Doutor Fantástico e do Professor Xavier, sem falar naquela morte do raio negro. Mas John Krasinski não vai estar no Quarteto Fantástico Futuro? Vamos falar sobre isso hoje, meus queridos heróis. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. O raio negro pode destruir você com o suspiro de sua boca. Que boca? Cara, esse filme é muito ruim. Doutor Estranho é muito ruim. Na época a gente criticou até pouco, mas hoje dá vontade de destruir a tela. É, cara, assim, tanto é que a gente não assistiu de novo. O Tony tentou assistir no streaming, não conseguiu. Sabe a parte que eu consegui chegar? A parte ali onde a Wanda está chegando pra lutar contra os magos. Quando eu, cara, quando eu lembrei... Mas tu lembrou. É. Lembrou o que vai acontecer, não. Eu lembrei, cara. Totalmente incoerente o filme. Mas não, não. Vamos falar sobre isso. O fanservice é horrível. Fanservice é péssimo. Mas nós sabemos que o fanservice, ele foi só pra calar a boca dos fanboys. Pois é, cara. Mas assim... Mas pra que isso? Mas eu não consigo compreender. Porque... Sentirei muita saudade, meu amigo. Você traz o Quarteto Fantástico, pelo menos o Senhor Fantástico. Sim. E a gente tem a esperança de que viria um Quarteto Fantástico com o John Krasinski. Sim. Que fez bastante sucesso ali naquela série The Office. Principalmente as primeiras temporadas. Se você gosta de Politicamente Incorreto, cara, essa série é muito boa nas primeiras temporadas. E tava todo mundo querendo o cara... Sim. Como o Doutor Fantástico. Fantástico. Eu até acho interessante. Tipo assim, não. Pra mim não fede nem cheira. Invadiram o prédio. Você jura, gente? Não fede nem cheira esse cara aí. Porque o cara é um ótimo ator. É, um bom ator e tal. Mas morrer daquele jeito, ser colocado daquele jeito, velho... Pois é. O fator aqui é o seguinte. John Krasinski também ficou muito famoso, Elvis. Naquele filme, um lugar silencioso, né? Apesar de ter... Olha o spoiler aí, galera, né? Mas o filme já tem um certo tempo. Mas tem o alerta de spoiler aí, tá? Alerta, alerta. Ele morre, ele morre. É. Ele morre. Morre. No filme. Como todos os homens hoje em dia aí nos filmes, morre tudinho. Pessoal, a mulher. E o cara é tão bom que no 2, ele volta, cara, com um flashback, né? Ele volta com um flashback. Então é um filme legal. Eu pensei que ele ia voltar como um zumbi aí. Tipo, o lugar silencioso virou zumbi agora. O lugar silencioso The Walking Dead. É, o lugar silencioso dos mortos. Então o fator é o seguinte. Vocês lembram de WandaVisão? Lembram, né? Vocês lembram do nosso querido Mercúrio, né? Interpretado lá em WandaVisão. Apareceu como um fanservice gigante. Quando ele apareceu, todo mundo... Se rasgou, né? É agora os mutantes. É agora os mutantes, meu Deus! Cara... A gente tá frescando, mas a gente fez isso, tá? A gente também ficou animado. A gente ficou feliz, porra, não. Porque o cara é um... Agora, é agora! É, o cara, ele foi fantástico ali. Acho que... Ah, não! Um dos três últimos filmes de X-Men, ele foi o que foi... Assim, que você ia pro cinema pra ver as cenas do cara. Sim, era legal mesmo. E aí, nós tivemos ele interpretado pelo mesmo ator só pra calar a boca do fanboy. No caso, nós não somos fanboys porque nós somos... Mal, man. Nós somos bem racionais em alguns aspectos. Não, mas a gente se deixa enganar, né, Tony? A gente se deixa enganar. Então, isso aí é um resquício de fanboyismo na gente. É. A gente se deixa enganar. A gente é muito inocente. Poxa, cara, agora a Marvel vai fazer algo legal. Aí vem uma bosta. Aí vem uma bosta. Igual no Star Wars aí. Poxa, a gente já sabia que ia ser uma merda. Obi-Wan. Pois é. Mas a gente se deixou convencer e foi aquela merda. E aí a gente viu que essa porcaria aconteceu só pra calar a boca da galera. Isso está ficando chato. Na nossa opinião aqui, cara, está ficando muito chato. Eles vão começar a inventar tudo quanto é mundo alternativo pra justificar os erros deles. E isso, cara, soa pra nós, assim, preguiçoso. Preguiçoso demais, Tony. Preguiçoso. E... Insulta a inteligência das pessoas. Entendeu? Porque, assim, o que aparentava com a primeira fase da Marvel, a primeira ali, a segunda, vamos dizer, as três fases. Claro que foi caindo o nível até essa última fase, que é uma porcaria. Sim. Mas aparentava pra gente que os heróis estavam sendo tratados como eles merecem, de maneira séria. Porque os heróis são importantes. Sim. E vamos dizer mais uma vez, principalmente pros homens. A gente está preparando um vídeo aqui pra falar sobre como os heróis são importantes. São importantes. Principalmente para os meninos, que serão os homens do futuro. Prestem atenção que tudo isso que está acontecendo não é normal. É coordenado por muitos grupos que detêm poder e querem mais poder. Corroborando o que o que o Elvis está falando, os primeiros a morrer de forma tosca foram os homens ali daquele filme. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. De uma forma ridícula, colocaram o Doutor Fantástico e sumiram com ele. Agora, o Sam Raimi vem com uma história de que só foi colocado ali pra satisfazer o fã. Olha isso aí. Olha, olha isso aí. no futuro não teremos pelas declarações, não teremos elas. Doutor Fantástico do Krasinski. Beleza, por mim, tanto faz. É, por mim também, tanto faz. O que não acho legal é isso, cara. Isso, é a ação, né? O que você não acha legal e eu também é esse tipo de tratamento com o fã. Com o fã. Ah não, vocês querem? Pronto, de maneira panfletária, tá aí. Tá aí. Isso é fraco, cara. Isso é horrível, cara. Eles precisam sofrer na grana. Pois é. Eles precisam sofrer como a Disney tá sofrendo no Lightyear que não vai se pagar. Sim. Não vai. Sabe, Doutor Estranho ainda foi um sucesso, comparando financeiramente, ainda foi um sucesso. Sim, claro. Mas os próximos, se formos tratados dessa forma de novo, o que a gente tem que fazer é se afastar, cara. Se afastar completamente, continuar assistindo Bollywood. Bollywood. Breve a gente vai trazer aqui resenha de filmes de Bollywood pra você, né? Você é o filme indiano, mas ele tem uma proporção gigantesca que você nunca imaginou. mas a Índia é uma potência, cara. É uma potência gigante. É uma potência, porque o que a gente conhece é os Inshalá, essas coisas que a gente conhece. Exato. Mas, por exemplo, eu li o Mahabharata, que é um livro incrível, indico a todo mundo a ler, e vamos colocar aqui também o link na descrição desse livro, se tiver na Amazon. E aproveitando, vocês estão vendo aqui Hulk Imortal, obra fantástica aí, obra máxima do nosso querido Joe Bennett. Eu não vou falar nem o roteirismo, porque ele é um bosta. Mas, assim, escreve bem nessa revista aqui. Ele escreve bem. Ele escreve muito bem. Mas ele cancelou o próprio parceiro, tá? Cancelou. Tem vídeo aqui sobre isso. Ele é um bosta nesse sentido. Então, vai estar aqui o link na descrição, lá no nosso link de afiliado da Amazon, pra vocês comprarem tanto o Hulk Imortal quanto o Mahabharata, se a gente achar. Vocês vão adorar. E, Tony, é incrível a história lá da Índia, do Mahabharata. Seria incrível fazer uma série do nível aí de produção dos Anéis de Poder, sabe? Cara, seria muito legal ver isso. Seria muito legal. O que o seu Raimi disse, Elvis? Leia aí pra nós. É engraçado que Kevin Feist, o chefão da Marvel Studios, tem escalado o John, porque os fãs sempre tiveram o sonho de quem seria o Red Richard perfeito. Então, porque este é um universo alternativo, Kevin pensou que seria uma boa oportunidade pra realizar esse sonho. Vocês estão vendo? Presta atenção. se você vê, a gente já falou isso aqui em uns vídeos bem anteriores, se você vê alguém escalado pra uma dublagem, pra uma participação especial ou alguma coisa, geralmente não é o diretor. Ok? Geralmente não é o diretor. O diretor pensa em outra coisa, mas por trás tem ali um executivo, um produtor, um chefão que diz eu quero esse cara, porque o Lando tá pedindo, porque esse Ciclano tá pedindo, ou porque eu simplesmente quero. Então, John Krasinski não tem cronologia. não tem planos pra ele. E nós não estamos afirmando aqui que ele não... É, claro, claro. Tony Elvis tá vendo? De repente o cara vai ser escalado aí. Tá vendo? Vocês estavam errados. Não estamos afirmando aqui. É o que o cara tá dizendo aqui e é o que a gente tá interpretando, Elvis. Não, e outra coisa é o que a gente falou. A gente não tá gostando. É esse comportamento ali da Marvel de fazer fanservice pelo fanservice. O fanservice tem que funcionar como funcionou em Homem-Aranha. Gente, o Homem-Aranha estreou muito antes do Doutor Estranho e ainda não foi pro streaming. Doutor Estranho já está no streaming. Por quê? Porque o filme foi um sucesso. Um sucesso tremendo e eles estão sugando até o máximo o filme antes de ir pro streaming. Que depois vai gerar mais renda pra empresa. Exato. Cara, fanservice tem que ser bem feito. É, Elvis. Tem uma... Sou fã e quero service, né? Tem essa frase. Do Borgo lá na época que ele era racional e o Borgo falou isso aí. Legal. É legal isso aí. É legal. Mas tem que ser bem feito. Sou fã e quero service, galera. Tem uma continuação aí nessa frase, viu? Isso, tá faltando. Sou fã e quero service bem feito. Exatamente. Ok? É assim a frase. Você não pode... Colocar o Xavier pra morrer... Daquele jeito. Pelo amor de Deus, cara. A Wanda é uma maga. Ela tem magia. Mas o que se trata de mente é o Xavier. Ela entrou no mundo do Xavier. Ela não poderia... Sabe o que teria... Desculpa aí, o vídeo tá ficando longo, mas só... Mas só pra vocês entenderem como poderia resolver aquele problema ali. Sabe o que aconteceria? Ela aí entrava ali... Tá, tá. E aí ela não conseguiria derrotar o Xavier e o Xavier tirava a outra Wanda. Voltava pro mundo normal. A Wanda tá lá e... Xavier, puja. Não sei o que. Ela vai voltar. Plum. Ela voltava e lá no mundo normal ela matava o Xavier. Não no mundo... Astral. Não no plano astral. De jeito nenhum. Uma coisa assim, sabe, cara? Mas... Sabe... Não dá pra falar de Doutor Estranho. Eu não consigo, Tony. Eu não consigo. Calma, calma. Pelo menos deixaria o Nerdola mais convencido daquela porcaria toda. Queridos heróis, você concorda com a gente que o fã-service tem que ser bem feito? Sou fã e quero service. Não tem uma continuação aí nessa frase? Escreve aí, deixa seu comentário. Você queria o John Krasinski aí no futuro do quarteto? É um bom ator. Eu queria, o Elvis queria. Mas, se não vier, o importante, cara, é que seja bem feito o quarteto fantástico. Isso. X-Men... É que não tem um tocha humana preto de novo. É, de novo. Um coisa de CGI, velho. Exato. X-Men, a gente já sabe, né? Se encaminha pra ser uma porcaria. Porque o problema é grande. É grande. Tem mais vídeo aqui. X-Men, o problema é grande. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.